Olho aberto, coração sincero E na mente os planos concretos Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero Nada a minha bala Na voz é o boy do complexo Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero Fico rico ou morro tentando Na cena de novo Eu já tô chegando São vários pra te atrasar Ninguém pra te ajudar Mas tenho fé em Deus Que a vitória vai chegar Mas tenho fé em Deus Liberdade vai cantar Mas tenho fé em Deus Que a vitória vai chegar Olho aberto, coração sincero E na mente os planos concretos Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero Nada a minha bala Na voz é o boy do complexo Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero Fico rico ou morro tentando Na cena de novo Eu já tô chegando São vários pra te atrasar Ninguém pra te ajudar Mas tenho fé em Deus Liberdade vai cantar Mas tenho fé em Deus Que a vitória vai chegar Mas tenho fé em Deus Liberdade vai cantar Fortalece quem te fortalece Um dia você sobe Outro você desce Adquira a sabedoria Você reconhece que um dia Tudo vem pra te ensinar Em pró da nossa evolução Tirei proveito do que aconteceu E permaneço forte, irmão Cada um tem a sua peça E usa na sua medida Inteligente e na cautela Eu vou vivendo essa louca vida Inteligente e na cautela Eu vou vivendo essa louca vida Em busca do nosso progresso Sem se abalar com a maré fria É fé em Deus Liberdade pra toda a família É fé em Deus Liberdade pra toda a família É fé em Deus P1, P2 e faxina Olho aberto, coração sincero E na mente os planos concretos Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero Nada a minha bala Na voz é o boy de complexo Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero Nada a minha bala Vou em busca daquilo que eu quero